E aí, tá gostando dos relatos? Então, o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes. Minha avó me fez acreditar. Vamos ver. Não achei. Oi, Ana, tudo bem contigo? Estou bem. É uma moça. O relato que vou contar é sobre a minha primeira experiência com o sobrenatural. Não tem nomes pra mudar. Boa leitura. Obrigada. A minha avó foi uma mãe de santo do candomblé, que atuou desde os 30 anos de idade, até o seu falecimento, quando tinha 64 anos, que foi há 3 anos atrás. Coincidentemente, ela se foi no dia do meu aniversário. Nós duas tínhamos uma forte ligação. Eu era uma neta muito presente na vida dela e ela sempre me tratou com muito carinho. Sempre fazia questão de me explicar coisas que ninguém queria me explicar. Foi mais do que uma avó. Foi praticamente quem me criou. Ela tinha uma mediunidade muito aguçada. Então, quando algo acontecia comigo, ela aparecia lá em casa. Desde criança, acompanhei a vida dela como mãe de santo. Toda tarde ia visitá-la. Saber como estava e tal. E lógico que nunca questionei nem me interessei pela religião dela e nunca tive curiosidade ou vontade de frequentar a casa. Nem fazer meu santo. Por mais que ela insistisse. Eu sempre fui muito pé no chão. E acreditava que um dia, na minha vida, eu iria me espiritualizar. Sobre os espíritos, eu também fazia questão de repetir. Eu só acredito vendo! E sempre ria de gente que dizia ter visto espíritos. Às vezes eu ria até da minha própria avó. Eu achava que aquilo era uma bobagem. Certa vez, dormindo lá, jantamos e fomos para a cama cedo. Eu escolhi dormir em um outro quarto. Pois no quarto que eu sempre dormia, começou a me incomodar. Pois tinha a veneziana que deixava o quarto um breu, muito escuro. E aquilo me provocava um medo. Mal conseguia dormir. Lá fui eu para o outro quarto. Dava para ver o quintal da casa da cama. Me tranquilizou muito ver o céu. E eu consegui dormir muito bem. Eu sou uma pessoa que não costuma acordar no meio da madrugada. Sou boa de cama e tenho sono super pesado. Mas naquela noite que resolvi dormir naquele quarto e acordei de madrugada. Mas naquela noite que resolvi dormir naquele quarto, acordei de madrugada. Primeiro que acordei tomando um susto muito grande. Meu coração parecia que ia saltar do meu peito, de tão forte que eu o senti. Até hoje não consigo descrever a sensação direito. Mas me pareceu um batimento muito mais forte do que o normal. Eu arregalei os olhos e tentei olhar em volta e nisso vi um espectro. Vestido de branco, dos pés à cabeça. E também de cabelos brancos cacheados. Na minha frente me observando. Na hora fiquei paralisada. Esfreguei os olhos e cobri minha cabeça de medo. Que nem criança. E voltei a dormir muito facilmente como se nada tivesse acontecido. Essa situação me chamou muito a atenção. Acordei de manhã cedo e logo que abri os olhos notei que a cadeira de balanço da minha falecida bisavó estava ao meu lado na cama. E logo liguei aquele espectro a ela. Eu tinha visto ela. No dia seguinte fui tomar café com a minha avó de manhã cedo e falei para ela assustada. Vó, eu acho que eu vi um espírito. Ela deu uma risada leve e falou. Demorou bastante até. Eu fiquei meio que sem reação e perguntei para ela. Mas é normal assim? E ela disse. Quando você está sozinha é muito fácil o espírito atravessar daquela dimensão para cá. Eu mesma converso com seu avô todos os dias. Eu o chamo porque sofro sem ele. Então ele põe sua mão sobre o meu peito para eu conseguir dormir. Pronto. Acabou. Atenciosamente. Ela não acreditava, mas acabou vendo a própria bisavó. É isso? Mas diz que não é bom ficar chamando. Ficar falando que nem ela falou que todo dia conversa com o marido falecido. E diz para ele que sofre aqui sem ele. Então, não sei. Cada um sabe de si, né? Até os espíritos. Então, se ele está bem, está bem. Vamos para o superchat e depois deixo... Me conta. Gostou do relato? Então, o que você acha de deixar um comentário aqui embaixo? Sempre com respeito, por favor. Além do like, é claro. Tchau, tchau. Tchau, tchau.